Oi, gente! O vídeo de hoje é um Arruma-se Comigo no domingo E vai ser vida real, gente Daqui a pouco eu vou realmente sair Então eu vou me arrumar aqui junto com vocês Vou compartilhar com vocês a maquiagem que eu gosto de fazer Vou finalizar o meu cabelo também, que eu acabei de lavar Então eu vou fazer uma finalização rapidinha junto com vocês Vou mostrar o meu look Vai ser bem completo mesmo Vocês vão entrar na minha rotina de domingo, né? De como eu me arrumo Eu vou pra comunidade daqui a pouco Fica aí a inspiração pra vocês, né? De maquiagem, look, cabelo, enfim, pro domingo Se vocês gostam de vídeos assim, cliquem aqui no gostei, né? Pra eu saber, trazer mais Se inscrevam no canal pra acompanhar os próximos vídeos Eu dedico esse vídeo pra quem tava me pedindo vlog Porque se Arruma-se Comigo vai ser tipo um vlog, né? Eu vou mostrar realmente pra vocês a minha rotina É isso, fiquem aqui comigo Vamos lá! Vou deixar vocês aqui, ó Como eu falei com vocês, acabei de sair do banho Lavei o cabelo, deixei uma máscara agindo aí Eu vou ter que fazer uma finalização muito rápida Porque, tipo assim, gente Eu vou me arrumar aqui e já vai estar na hora de ir Então não vai ter tempo do cabelo ficar secando Não sei o que, enfim Agora, o que eu geralmente faço Depois que eu saio do banho É lavar o meu rosto Eu gosto de lavar o rosto fora do banho Porque eu consigo dar mais atenção Usar um sabonete específico, enfim Aí eu vou pegar aqui a minha Luna Mini 2 Da Fóreo E esse sabonete Olha, olha, ele escorregou E esse sabonete aqui da Neutrodina Acre Proofing Eu amo esse sabonete Geralmente eu molho a Luna E molho o meu rosto também E vou limpando profundamente a minha pele Gente, como eu sempre falo Limpar o rosto antes da maquiagem É lavar tudo direitinho, profundamente Faz toda a diferença O resultado da maquiagem é outro O acabamento ficou muito mais bonito Sem falar que dura muito mais Pronto Ela fica pulsando por um minuto Que é o tempo certinho De você lavar todas as regiões do rosto Dando bastante atenção Aí eu enxago Seco o meu rosto E pronto Agora eu vou escovar os dentes Gente Se vocês gostarem de vídeos assim De arrume-se comigo Tipo assim Da minha rotina Real mesmo, né Como eu realmente vou sair Algo ali bem do meu dia a dia mesmo Me falem aqui nos comentários Que se vocês quiserem Eu posso fazer tipo assim Um arrume-se comigo pra gravar Arrume-se comigo Pra ir pra tal lugar Pra sair Enfim Eu posso ir gravando pra vocês Se vocês gostarem, tá? Então me contem aí nos comentários A pasta caiu toda na pia Não dá pra ver Que a pasta é branca A pia é branca Mas é muito legal Quando isso acontece Você vai assim Ah, a pasta caiu no chão A pasta é tipo de dar um olé Sabe? Vamos lá de novo Agora eu vou levar vocês No meu quarto Pra gente se arrumar Vamos lá Então vamos lá, né Agora eu vou finalizar o cabelo Vou finalizar o cabelo primeiro, né Porque aí eu deixo o cabelo Secando um pouquinho natural E vou fazendo a maquiagem Vamos ver quais serão os produtinhos Da finalização de hoje Pronto Já peguei aqui os produtos Que eu vou usar Como eu falei com vocês Eu não tenho muito tempo, né Então eu vou começar Aplicando um olhinho reparador Porque provavelmente, gente Eu vou ter que usar secador Ultimamente eu tô deixando Meu cabelo secar naturalmente Tô saindo com ele molhado mesmo e tal Pra evitar o secador Só que logo, logo vai ficar noite, né E sair com o cabelo molhado Tá meio frio Não vai rolar Então provavelmente eu vou ter que bater o secador Antes de sair Porque o cabelo provavelmente não vai ter secado Então eu vou aplicando um olhinho reparador aqui, né Protetor térmico E aí, gente Que eu vou inventar uma finalização Vou fazer uma finalização Que já tem muito tempo que eu não faço Esse tipo de finalização Aí hoje eu escolhi usar a cremascara Porque é um creme mais consistente Mais power E eu vou fazer uma finalização diferente Eu vou deixar o meu cabelo assim ao meio E vou só passando o creme assim De forma geral Não vou separar mecha por mecha Gente, esse tipo de finalização Me deixa um pouco aflita Mas vai dar certo Não costumo fazer esse tipo de finalização, viu Nem lembro qual foi a última vez que eu fiz Mas vai dar certo Do outro lado a mesma coisa E atrás Essa finalização é estilo A minha revitalização do Day After Por isso que eu acho que vai dar certo Então der certo A gente faz um penteado no final, beleza? Prontinho Creme aplicado Acho que eu não vou aplicar mais Agora eu vou vir com gel de babosa E vou aplicar nesse mesmo estilo Assim, de forma geral Aqui no cabelo Eu desembaracei, gente Com a escova O cabelo no banho Assim, quando eu tava aplicando o condicionador E tal Por isso que aqui eu tô usando só Os dedos mesmo Porque o cabelo já tá Desembarassado Esses dias eu postei uma finalização aqui no canal Pro inverno Que é uma finalização super estruturada Pra durar muito os Day Afters Porque esse tipo de finalização aqui Como eu não faço mecha por mecha Pro meu tipo de cabelo Não me dura tanto os Day Afters Mas postei aqui recentemente Essa finalização Se você gosta de uma finalização mais estruturada Provavelmente você vai gostar Dessa finalização que eu fiz Beleza Apliquei bem aqui Agora eu vou dar uma amassadinha bem de leve Não vou amassar muito não Só dar uma amassadinha assim Bem de boas E não vou mexer mais Deixa esse cabelo assim quietinho Aí eu vou pegar uma tiarinha assim, ó Antes eu vou sacudir o meu cabelo de um lado pro outro Ah, peraí que eu vou fazer uma coisa, gente Vou meu cabelo pegar um pouquinho mais do gel E aplicar o cabelo assim de lado Tacoalho um pouquinho Aí eu vou pegar essa tiarinha aqui E vou deixar o meu cabelo assim, ó Quietinho E vamos pra maquiagem Antes eu vou lá lavar minha mão Gente, quando eu tô me arrumando pra sair Toda hora eu fico indo lavar a mão Porque o que que acontece? Antes de começar aqui a finalizar o cabelo Eu passei creme no corpo Preciso de filmar pra vocês Mas enfim, passei o creme de pele E aí depois que eu passo o creme A mão tá suja de creme Aí eu vou lá lavar Aí eu finalizo Aí depois que eu termino de finalizar o cabelo Ou revitalizar, enfim Meu cabelo está sujo de produtos de cabelo Creme, gel, enfim Aí eu vou lá e lavo Porque eu vou fazer a maquiagem, né Eu vou aplicar hidratante Enfim, toda hora eu fico indo lá lavar a mão Então vamos lá Pronto, lavei a mão E agora eu vou começar a maquiagem Preciso ser um pouco de flash aqui Porque depois que eu vou terminar a maquiagem Eu tenho que terminar de arrumar o cabelo, né Secar, escolher a roupa, enfim E eu não estou com tanto tempo assim, né Ainda filmando, leva mais tempo ainda Então vamos lá É aquela make rapidinha, coringa Pra você usar toda hora E que dá certo, tá? Então vamos lá Vou começar aplicando o hidratante pro rosto Desce assim pro pescoço Uma coisa que eu faço quando eu estou atrasada É pegar uma base que tem a cobertura mais alta Pra eu não precisar usar base e corretivo Ou pegar um corretivo que não seja tão claro assim Tão só de iluminar Pra só usar ele, entendeu? E não aplicar a base Então é o que eu vou fazer hoje Vou usar esse corretivo aqui da Yes Por bege 3 Sério, gente Essa dica é muito prática Aí eu vou aplicando assim, ó Geralmente eu venho começando aqui nas olheiras Está acabando Socorro Não acalhe agora Vai dar certo, gente Aí antes de aplicar mais Eu já vou espalhando Proibendo se a quantidade está ok Vou espalhando assim com um pincel de pele mesmo Parece que tá claro, né, gente? Ah, ficou melhor, gente Acho que acabou muito claro, né? Às vezes quando a gente usa só o corretivo E não usa a base A gente acha que vai ficar muito pesado Ou que vai ficar muito claro Se ficar muito claro Você tem que ver, né? Se realmente funciona Pra você esse truque De usar só o corretivo Tipo o corretivo como a base Assim Mas no meu caso A hora que eu aplico o contorno Fica bem tranquilo E fica super leve Assim, não fica Derramou o corretivo no meu roupão Ainda bem que eu tô de roupão Normalmente eu visto a roupa E vou me maquiar Vou me arrumar Aí eu sujar Agora vamos selar a pele Com pó Vou usar esse pó translúcido Da Make More Ele é muito bom Ele não chega a ser branco Ele é desses que são Beige, sabe? Eu gosto bastante Aí eu começo Concentrando mais assim Na região dos olhos Pra selar bem aqui A parte das olheiras Pro corretivo não acumular Sabe? Não craquelar Aqui também A sobrancelha, gente Eu confesso pra vocês Que até hoje Eu não consegui desapegar Daquela dica de corrigir Com o corretivo escuro Gente, sério Eu gosto demais Eu sinto que fica Uma cor muito bonita É muito fácil de espalhar E fica um acabamento Mais leve Não sei Eu tô gostando demais Até hoje eu tô corrigindo Com o corretivo marrom E depois dou uma espalhadinha Assim com os dedos Enquanto eu vou me maquiando Eu fico tentando pensar Qual a roupa que eu vou usar Pra hora que eu terminar Eu já só pego a roupa Sabe? Gente, a maquiagem Que eu faço Assim No domingo Ela é bem básica Eu tô só dando Uma complementadinha Assim Mostrando mais detalhado Fazendo mais caprichado Realçar um pouco mais No vídeo, né? Pra vocês verem Mas normalmente Eu não faço nada Demais Assim, sabe? É uma make mais básica mesmo Aí eu já faço O contorno do rosto Gosto muito dessa paleta Aqui da Debald Tem esse contorno aqui, ó Aí eu já uso ele Contorno Quando você faz Essa dica do corretivo Que eu falei com vocês Assim, é fundamental Porque aí o contorno Dá uma suavizada Assim, devolve as sombras Do rosto, sabe? Aí eu já pego Esse blush aqui E aí eu vou pegar Essa paletinha aqui Da Ruby Rose Nossa, o pincel Eu vou longe O que que é isso? Aí eu vou pegar Essa sombrinha aqui Marrom Marromzinho Bem básico E vou esfumar Assim, bem de leve Sério, o que eu faço Normalmente É pegar, às vezes Até esse pincel aqui Que eu tô aplicando Contorno E dou uma esfumada Assim, ó Bem de leve Tipo, só pra devolver Uma sombra Assim, pro contorno Sabe? Mas aqui Vou dar uma marcadinha Com o pincel Só pra realçar Mais ali Senão dá nem pra ver Tá vendo? Que já dá um tchan no olhar Ó, miga Se você não sabe esfumar O pincel faz toda a diferença Eu uso esse pincel aqui, ó Gordinho Bem fofinho Me ajuda demais Se não for um pincel assim Fica muito difícil De fazer esfumado Então, se você tem dificuldade Vai num pincel Que é mais gordinho Mais fofinho Que já ajuda bastante Eu vou pegar Essa outra paleta Aqui da Ruby Rose E vou pegar Esse tom aqui, ó Mais clarinho E vou só aplicar Assim na pálpebra Dar uma iluminada E no olhar Vou pegar um outro tom Aqui mais escuro Só pra vir assim Mais pro canto, sabe? Um douradinho Mais escuro Mais quente Pronto É algo bem sutil Que male male Dá pra ver no vídeo Agora eu vou vir Com uma máscara de cílios Vou usar essa daqui Da Tracta Como sempre Eu borrei tudo, gente É muito difícil Aplicar a máscara E não borrar Às vezes eu até gosto De aplicar a máscara Antes de aplicar a sombra O problema é que Às vezes cai sombra Na máscara, né? Mas não tem vezes Que eu aplico a máscara Antes, gente Porque eu faço muita bagunça Batom Eu vou usar esse daqui, ó Da Louis Ansi Eu nunca sei exatamente Qual que é a cor desse batom Ele não é marrom Mas também não é rosa Mas também não é gemelho Mas também não é laranja Na verdade é um marrom quente É um marrom que vai puxando Pro laranja, pro vermelho Eu tava muito numa fase De usar só uma corzinha vermelha Na boca Olha o dente sujo Tipo lip tint, sabe? Mas agora eu tô voltando Com os batons líquidos mate Eu tô usando muito tom assim, ó De nude Ah, eu amo, né, gente? Nude Tons mais rosinha, assim Eu tô usando nude Agora o iluminador Eu vou usar esse aqui Da Make More Passar bem pouquinho Só pra dar um tchan, assim Eu não costumo passar muito, não Agora o que eu vou fazer Peraí, só um minutinho É pegar um cotonete E limpar aqui O que sujou da máscara de cílios Eu acabei tirando Toda a sombra que eu passei Que legal Mas vai ser até bom Porque eu vou usar uma outra sombra Eu gosto dela também Que é essa daqui, ó Da Eudora Essa sombra Glow Nossa, gente, ela é muito bonita É tipo um pigmento, na verdade É um pigmento em mousse Dourado É muito bonito Aí eu gosto de aplicar Só mais assim no cantinho, ó Porque é um brilho mesmo Tá vendo, gente? É só um brilhinho E é bem facinho de aplicar também Porque ele tem essa textura mousse Pra finalizar um spray E agora vamos escolher a roupa Decidi a roupa, gente Vou usar esse vestido aqui Eu amo ele Só que assim Ele é de manga, né Daí eu aproveito que agora Tá mais fresquinho, né Nessa época mais fresca pra usar Ele tem esses botões aqui, ó Nossa, eu acho ele muito bonito Eu amo a cor dele Esse azul clarinho Aí ele tem essa faixa aqui Que amarra na cintura E esses detalhes aqui Eu vou vestir Vou terminar de me arrumar E aí depois eu mostro pra vocês Como que ele fica no corpo Pronto, vesti aqui E assim que eu vesti a roupa Eu já gosto de passar o perfume Só uma coisa, gente Eu achei que esse batom Ficou mais escuro do que eu imaginei Então eu vou trocar Eu queria um nude rosado Esse aqui ficou muito marrom escuro, sabe Se bem que eu vou acabar fazendo O que eu sempre faço E o que eu mais gosto Que é pegar um batom vermelho E fazer só o efeito vermelhinho na boca, sabe Eu amo esse look Eu amo muito esse efeito vermelhinho na boca É o jeito assim que eu mais amo a maquiagem, sabe Assim que eu sei que eu vou gostar Agora vamos colocar alguns acessórios Coloquei um colarzinho prata Um brinquinho com a pedrinha aparente Ele é douradinho do lado E o relógio e a pulseira dourada Ultimamente eu tô misturando muito assim Acessório prata com dourado E tô gostando, gente Eu acho que vai muito do estilo do acessório, sabe Os acessórios tem o mesmo estilo E combinam entre si Eu acho que dá certo, sabe Agora sim vou secar o cabelo Realmente, gente Ele secou muito pouco Ainda tá muito, muito, muito molhado E não vai dar Vou ter que usar o secador Vamos lá Tcharam! E esse foi o resultado da finalização, ó Assim, gente É uma finalização mais leve, né Porque eu não dividi mecha por mecha Algumas mechas ficam com menos produto Aí ficam mais indefinidas Mas no geral Eu gostei muito Achei que valeu super a pena Porque foi uma finalização muito rapidinha Pra esses dias aí de correria Que a gente precisa finalizar o cabelo logo E o cabelo fica bem soltinho A raiz bem, bem soltinha E agora eu vou mostrar o look completo pra vocês Pra complementar, gente Eu coloquei essa bolsa, né Que é uma bolsa que cabe bastante coisa Mas ao mesmo tempo ela não é tão grande Nesse tom aí, bege Que eu amo E coloquei também um sapato mais ou menos no tom da bolsa Que é um tênis sem cadastro, né Esse slip que eu amo também Super confortável E eu achei que esse tom de bege combina muito bem com os acessórios Com a cor do vestido, enfim Gente, agora só um bônus aqui Um jeito que eu tô gostando muito de prender o meu cabelo Que eu até acho que vou usar hoje também É o seguinte Eu pego alguns grampinhos Desse jeito assim que ele tá de lado Nada muito certinho mesmo Eu prendo aqui, ó E prontinho Espero muito que vocês tenham gostado Como eu falei, me conta aqui nos comentários Cliquem aí no gostei Se vocês gostam de vídeos assim De Arrume-se Comigo Realmente assim, da minha rotina, né Do meu dia a dia Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Tchau